Boa sorte! Boa sorte! Passagem de guarda Abertura 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 . 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 Fala pra mim. Olá. Tiveu que ele tá lá dentro sozinho? Põe não. É muito escuro. Cita. Cabe. Vamos lá, papai. Tá fazendo o exame, tá? Tem que ser comportado. Tá fazendo o exame. Chame, rapai. Tá fazendo o exame. É... 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 Entra a gente. Pera aí... Passamos. Passamos. Passamos no pé. Passamos no pé! E se vai lá, vai. Vá, escova. Jesus. Vida, aqui na mão, vida. É isso aí, vida. O que é isso? E a outra mão, é óbvio. 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 E a outra mão. E aí, óbvio. 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 E aí, óbvio.